E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo memes que são proibidos em mais de 28, 29 já né Tá sendo banido, cara de aumentar 1 Você gosta desses vídeos? Não esquece do seu like porque aqui a gente tá arriscando o nosso canal Não minto Ô meu Deus O moço tem uma vaca Eu acho que ele virou a vaca Não, a vaca virou ele Ó o sapo Ué Não, tá invertido Não, bro Tá invertido Não tá invertido, ele falou assim que você tá me olhando, ser humano Olha o que eu sei fazer Esse gordão ganha em média 590 reais por dia Irmão, uma boa live dá 80... rasgando por 100 reais, entendeu? Por dia eu chutaria uma média de 60 reais Do nada 110 no pitch E aí já foi refutado né? Refutadíssimo Eu gostei muito do barulhinho de passar por show Podia fazer brunho Ai preto Ai preto Ai preto Ai preto Calma aí dog Ah Pafurinho Ensina a ser burinão Pafurinho 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 Vai tomar banho Vai tomar banho Tá fedendo Vai tomar banho Pafurinho 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 É de terror esse vídeo aqui? Ah não, o bebê do carro fez força de mãe, acho que arriou o motor. Fala pros jovens aí, manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil. Manda legal, pros jovens. Jorge! Só pro Jorge? Não tem algum jovem com o nome de Jorge? Tem algum Jorge aí? Não tem, duvido. Acho que não tem, acho que não tem. Você conhece algum Jorge? Um Jorginho? Não conhece. Na nossa época tinha um Jorginho. Não tinha. Hoje em dia, eu conheci um Jorginho. Eu nunca. Virou dono da boca. É que você é mais velha que eu, né? Não. Sou mais nova. Dez anos mais ou menos mais nova. E com o Ronaldinho? O que você já fez com o Ronaldinho? Eu já vi ele já, meu. Nossa, eu sei. Eu já vi ele? Mano, eu fiquei de joei pra ele já. A luva de preneiro. Precisava? Não explana, né? E a gente sabe que a reggae é clara, né? Ajoelhou. Vai ter que mamar. Não, é rezar! É rezar! É rezar, né? Amém, Jesus. Só não te dou outro cascudo porque não tenho tempo. Mas o que é que isso vai te atrasar? Tem muita cabeça do Chiquinho. Olha, Chiquinho. Toma! Temos gente rolas grandes. Que? Rolas Saborosas. FDORIOS3, COIS NOTE. GOOGLE. Buscar. Eu acho que eu nunca vi uma rosquinha tão linda assim desse jeito. Exceto talvez a que o Bob Esponja mostrou ontem à noite Uma rosquinha linda como essa pode fazer um cara feliz É do Bob Esponja, deliciosa Eu comi a rosquinha dele Ah, não O que foi? Eu sempre soube do Patrick Mas do Bob Esponja? Eu sou Optimus Prime A palavra mulher tem um H Que significa que a mulher deve ter só um homem Já a palavra homem tem dois M Que significa que o homem deve ter duas homens O S significa Neymar Neymar? Receba Nossa, porra Receba, caralho Receba Caramba, calma aí E o Lulinha também, né? Tá louco? Não é cidadão, não pode estar falando a verdade É cego, caralho Eba Ninguém precisa de sabão, caralho Senta até argentino Natural Algo só é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa... Não é 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 Desmão pra cadeira Ai, tem aí Fone é riquinha Tu tem chifre, não é boa, hein, caralho? A bolada A bolada Bânica Música A bolada Não valorizo A bolada Aé galerinha Tamo aqui pra mais um vídeo galera E galera, oxi, oxi, o que tem aqui atrás? Nossa, galerinha, um cara super humilde e diamante, galera. Galera, mas como eu sou muito humilde, galera, e sempre a gente tem que ajudar o próximo, né? Eu vou salvar esse cara aqui, porque ele é muito humilde, né, galera? Esse cara, né, galera, oxi. Vá na câmera de gás, desgraçado. Não, cara, não, cara. Não, uma câmera de gás! Peda. Não entendi. Peda, homem gosta de ver peda caindo. Peda. É peda. Pedra, pedra. Vai, um... Pusão? Goku? Goku e papo? É o pato. Pato o cu? Não, 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 não. O que está acontecendo? O que é isso? Com quem os jogadores se parecem? Quem é? Benzema. Senhor Bataco. Pelé. Mas isso não é o Pelé? Ai! Igual, igual, igual é ele! Zidane? Eu nem sei se tá ver... Não, tá tudo errado. E se ter satã. Cozinho! Tá tudo errado, Lu. Vixe, vixe. Como escrever de belo seio na calculadora? 603... Eu fazia isso. Menos... Já tinha feito isso? 50.700... Nunca viu isso? 30 e... Todo mundo sabia disso. Aí você vira... Tá escrito Belos. Aí você aporta igual... Seios. Não, eu não sabia disso, não. Só que eu só sabia escrever seios. Agora ele fez uma conta ali que... Eu não sabia que existia uma conta pra isso. Belos seios. Preda. Preda. Na escola disseram que eu tenho cabecinha. Eu mostro um cabeção pra eles. Mostrar. Mostrar. Tu não é uma gris. Mas... Eu sou a sua pinta extra. Foi o pai que mandou. Bliss. Oh, porra. Ah! Todo mundo... O Cris. É... É... Todo mundo odeia o Cris. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar seu like. Um beijão a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto